Eu sou o EXP com uma questão de linguagem, sou Cláudia Fumi, estou convidando você para vir começar daqui. As tecnologias de informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea o acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. Se você já fez questão do Enem, de linguagem, você diz, meu Deus, toda hora esse nome aqui, né? Tecnologias de informação e comunicação, cuidado, só com, eu sei, toda hora tem esse comando, mas espera aí, ele está falando sobre o que aqui? Olha só, quantidade de dados públicos e privados. Ah, então a gente sabe que tem um monte de dados aí, tá? Eu já entendi, agora eu quero saber o que eu vou fazer. Então, está aqui, de acordo com o texto, ótimo, essa questão vai versar sobre o que está aqui. Não vai puxar da memória, não, é só o que está aqui. Essa nova realidade, qual é a nova realidade? Quantidade de dados públicos e privados. Promove o quê? Tá? Ah, eu lembro dessa aula, fui uma mega aula. Não, é aqui, procure o que está aqui. Não há dúvidas de que nos últimos tempos, em função da velocidade, do volume e da variedade da geração de informações, questões referentes à disseminação, ao armazenamento e ao acesso de dados, têm se tornado complexas. Ah, então o problema é disseminar, armazenar e ter acesso aos dados. De modo a desafiar homens e máquinas, por meio de sistemas financeiros, de transporte, de segurança e de comunicação interpessoal, representados pelos mais variados dispositivos de cartões de crédito a trens, aviões, passaportes e telefones celulares, circulam fluxos informacionais que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Ou seja, são esses dados públicos e privados. Para além do referido cenário, é por isso que a gente aprende a ler o texto. Isso aqui é o tal do referido cenário. Então, até aqui, ele só fez para mim um cenário. Agora a gente vai ver aqui, provavelmente a nossa resposta está aqui, porque se até aqui ele só fez um cenário e o meu comando está perguntando o que é que se promove, então minha resposta possivelmente vai estar aqui. Para além do referido cenário informacional contemporâneo, percebe-se nos contextos governamentais um esforço gerado por leis e decretos ou mesmo por pressões democráticas em disseminar informações de interesse público. Então, o governo dissemina informações de interesse público. No Brasil, está em vigor desde maio de 2012 a Lei de Acesso à Informação. Em linhas gerais, a legislação regulamenta o direito à informação. Então, a pessoa tem direito à informação já garantida na Constituição, obrigando órgãos públicos a divulgarem seus dados. Então, eu tenho direito à informação a meu respeito? É aquela questão do habeas data, né? Tem o habeas corpus e tem o habeas data. Então, aqui a gente sabe que possivelmente está a nossa resposta. Olha só, o que essa nova realidade, esse cenário promove? Questionamento sobre a privacidade? Nossa, eu ia marcar essa com certeza, porque é o que a gente mais discute nas aulas. A gente vê aqui a questão do CPF, divulgação de dados, compra de CPF. Olha só, questionamento sobre a privacidade não está no texto. Está na minha cabeça, mas não está no texto? Está errado. Mecanismos de vigilância de pessoas? Também não está no texto, tá? Disseminação de informações individuais? Ah, é mesmo, estão pegando meus dados. Tem até uma propaganda lá na televisão, que eu lembro, isso aqui está na minha cabeça, não está de acordo com o texto. De acordo com o texto. Interferência da legislação no uso de dados. Aqui está falando sobre a legislação, mas não está dizendo que ela interfere no uso de dados. Está dizendo que é direito à informação. Quase que eu escorrego aqui, viu? Letra E, transparência na relação entre governo e cidadãos. O governo é obrigado a divulgar os dados. É essa a resposta. Está aqui, olha. É isso que a gente faz com segurança. A gente está aqui por você. Fica bem seguro de que se você segue essa sequência aqui, você sabe o que você está fazendo. Olha, texto dividido, questões erradas, confirmação. É isso. Eu estou na próxima questão e já estou esperando você.